Olá a todos, bom dia. Eu sou a Débora do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as duas vendas ao webinar Redução no volume de perdas em supermercado, utilizando o conversor de frequência com o sensor, com o Douglas Rosso. Esperamos que este tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma delas. No lado esquerdo superior, você verá as webcãs dos apresentadores. Logo abaixo, está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, em alguns casos, links para download dos materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita, estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se estiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, pesquisa de satisfação e certificado. Caso a apresentação ou webcã do apresentador fique congelada, sugerimos que atualize a tela do seu navegador. Pedimos a todos que, ao finalizar este webinar, respondam a nossa pesquisa de satisfação, que estará disponível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora, passo a palavra ao Douglas, para que possa seguir com a apresentação. Bom dia, Douglas. Pela apresentação, Débora. Vamos seguir aqui. Pessoal, antes de começar a apresentação, eu gostaria que qualquer dúvida, qualquer informação que vocês queiram ou mais, vocês podem colocar no chat. O Matheus está aqui nos auxiliando com as questões das perguntas, né? E isso ajudará na fluência do nosso webinar e também na participação de vocês. É muito interessante, muito legal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar no chat para que possamos responder essas perguntas. Bem, como vocês têm acompanhado, a gente está fazendo uma série de webinars e já teve um de drives de seleção e acionamento dos conversores de frequência, com o Victor e galera, né? Onde nós aprendemos como selecionar o drive e como utilizar o drive, né? E o conceito básico que nós temos aqui do conversor de frequência é que ele controla o motor elétrico. Hoje nós queremos abrir um pouco mais essa visão sobre o conversor de frequência, né? usar o drive como um sensor, né? E o que isso significa, como isso é feito e quais são essas características do nosso drive da Danfoss tem que pode ajudar o dia a dia da aplicação de vocês. O drive, as principais funções dele, os drives da Danfoss é a performance do motor, né? O eixo, controlar a torque, velocidade, variação de velocidade. Também hoje os conversores de frequência da Danfoss, eles nos ajudam com conectividade. A gente consegue desempenhar e fornecer informações precisas em tempo real para a sua aplicação. Você pode coletar essas informações e trabalhar com elas. A gente vai mostrar isso mais para frente. Também, o sistema é eficiente, o conversor traz essa eficiência para a sua aplicação, fazendo modulações nas suas aplicações, diminuindo o consumo e aumentando a sua eficiência energética. E hoje também os conversores de frequência, eles são inteligentes, né? Hoje a gente vai falar de um produto, o CBM, o Remote Monitoring, e o CBM é um produto, é um serviço que o conversor de frequência consegue oferecer para você que ele tem a capacidade de processar informações. Por isso que nós falamos que o conversor de frequência é inteligente, né? Bom, condição básica de monitoramento, ou CBM, né? A gente vai explicar aqui para frente o que é, como é e como funciona esse software dentro do conversor de frequência, né? Esse é um software que foi, que a Danço criou para auxiliar no dia a dia da aplicação, monitorando algumas funções do motor, também sensores de vibração, e aí eu vou explicar cada uma delas, dessas funções na qual o CBM se aplica, né? E entrar em detalhes aqui. Bom, o conversor de frequência como sensor, por que desse conceito, né? Hoje o conversor de frequência, ele consegue nos fornecer sinais reais, né? Sinais de corrente, tensão, temperatura, sinais estimados de potência, torque, velocidade, sinais de controle, né? Referência de velocidade, referência de corrente, posição. Também o conversor de frequência, ele consegue fazer processamentos de sinais, e esse é um dos pontos que nós vamos entrar. Por isso que nós falamos que o conversor de frequência, ele é inteligente. Hoje nós conseguimos fazer manutenções baseadas na condição do equipamento, né? O conversor de frequência, ele consegue te dar essa condição para você fazer essas manutenções baseadas em informações e sinais que o conversor de frequência consegue gerar para você. Então, nesses processamentos de sinais, a gente tem espectro de frequência, amplitude, com características estatísticas de desvio, máximo, mínimo, médio e padrão. Esse é um conceito importante para o CBM, tá? Conceitos mínimos de máximo, média e desvio padrão, que nós trabalhamos essa informação dentro de um algoritmo que esse algoritmo produz, o CBM, né? E também o conversor de frequência, a gente consegue trabalhar ele com análise de dados. Essas análises de dados que o conversor de frequência consegue nos fornecer, a gente pode prever algumas, a vida útil de componente, informações de falha, a condição baseado na aplicação, né? Com essas informações em tempo real, a gente consegue verificar variações que não são normales dentro da aplicação, fazer um estudo sobre esse gráfico, né? E tomar ações baseadas nessas informações. Bom, o CBM, né? O Drive Inteligente, o que que é e o que que ele faz? Hoje, o CBM, ele trabalha com três características na aplicação. Ele controla, ele faz o monitoramento do enrolamento do estator, ou seja, ele consegue ficar verificando em tempo real esse monitoramento, a carga do acionamento e também a vibração. Mais pra frente, eu vou explicar em detalhes cada um deles, mas é um conceito importante. Essas três variáveis que o conversor de frequência consegue processar e te passar sinais, correto? É importante lembrar que isso é uma tecnologia Edge, tá? O conversor de frequência, ele tá pegando a informação em tempo real, processando dentro de um algoritmo e te enviando sinais. Ou seja, tem uma inteligência dentro do conversor de frequência, um algoritmo trabalhando isso nele. Hoje, o CBM, ele pode ser pedido em um pacote, um software, uma licença de um software. Nas famílias FC302, 202, 102 e também na família 103. Douglas, só um comentário, tá? Daquele slide que você estava mostrando. O CBM, só antes do Douglas entrar aí no funcionamento, então essas três características que o CBM nos possibilita, é uma ferramenta preditiva que o inversor de frequência tem integrado. Então, são três pilares que vão ficar sempre monitorando ali as condições do seu motor, do seu sistema, para ver se tem algo fora do padrão ou não. E com base nisso, você consegue ter um monitoramento aí 24 horas do que está acontecendo com todos os seus equipamentos. só esse comentário que eu quero fazer. Perfeito. Bom, como o Matheus explicou, né? São três pilares que eles vão estar, vai estar sendo monitorado pelo conversor de frequência em tempo real 24 horas por dia. Como eu expliquei para vocês, isso é uma tecnologia ED, onde tem esse algoritmo e fornece inteligência para o conversor de frequência. E como isso funciona, né? O sistema, o conversor de frequência, você vai fazer o startup nele, ele vai entender como é a característica da sua aplicação. E baseado nessa característica dessa aplicação, ele vai criar uma baseline, uma linha de base, né? Como vocês podem ver um pouco nessa, aqui dentro dessa figura, né? E qualquer coisa fora desse padrão, a gente vai explicar mais para frente, qualquer anormalia dentro do seu sistema, baseado naqueles três pilares, vibração, estator e carga, o conversor de frequência vai disparar um warning para você, para que você faça uma manutenção preventiva dentro da aplicação. Seja ele no estator do motor, seja ele na vibração, seja ele na carga, na própria carga do acionamento. Como isso é feito, né? O primeiro pilar, o monitoramento do enrolamento do motor. O conversor de frequência, ele consegue analisar a assinatura de corrente do motor, e disso ele pode detectar alguns danos no enrolamento do motor num estágio inicial. Como mencionado, ele consegue fazer essa linha de base, e conforme o motor vai tendo algum problema, apresentando algum problema no seu enrolamento, ele vai fazendo essa leitura e vai verificando que está se criando uma anormalia dentro do sistema e vai emitir um sinal. Essa função de monitoramento, como a gente já mencionou, é 24 horas, né? Enquanto o conversor de frequência estiver rodando, essa função vai estar trabalhando, né? E, como mencionado, ele vai pegar esse sinal, essa anormalia e disparar um warning para você. Veja bem, o monitoramento do enrolamento do motor, ele é feito com conversor de frequência sem necessidade de sensores externos, tá? O monitoramento, ele é feito pelo conversor de frequência, ele processa essa informação e te envia os sinais. Nosso segundo pilar é a carga do acionamento. Essa carga do acionamento, ela também é feita sem nenhum tipo de sensores externos, né? Não há necessidade, por enquanto, de um sensor externo para enviar um sinal para o conversor de frequência e ele fazer essa análise. Ele aprende a curva da carga, né? Da aplicação. E sempre que houver um travamento mecânico, alguma sujidade, lixamento, algum desgaste no mecânico, filtro entupido, vazamento, fricção de máquina, ele vai detectar essa anormalia e vai enviar um warning. É importante lembrar que esse warning não é uma parada do drive. O drive não vai parar de funcionar quando ele te der esse sinal. Ele simplesmente vai te dar um warning para você verificar o que está acontecendo. Ou seja, ele está monitorando, fazendo os cálculos dele lá dentro e te envia um sinal para que você faça uma preventiva dentro da sua máquina, do seu equipamento. E aqui nós temos o nosso terceiro pilar, que é a vibração. Esse sim, existe a necessidade de um sensor externo, no qual você pode comprar no mercado. É um sensor com sinal 4A20, você pode ligar nas entradas analógicas do conversor de frequência. Ele está de acordo com a ISO 10816. E o que o conversor de frequência vai fazer com essa informação? Ele vai detectar algum desequilíbrio, alguma excentricidade, algum desalinhamento, alguma ressonância mecânica que venha a ter no motor ou no ponto no qual esteja colocado o sensor de vibração. e o drive vai correlacionar essa vibração com a velocidade do motor e fazer um cálculo. Ou seja, ele tem essa inteligência de poder pegar o sinal e tratar dentro dele mesmo sem necessidade de um CLP, sem necessidade de um computador industrial externo. Ele vai fazer esse cálculo e vai te dar sinais, a informação de como está a sua aplicação. A vibração, como todo mundo sabe, é muito importante para a indústria, a gente consegue via sinais de vibração, evitar danos catastróficos para a aplicação, como a danificação de um pulamento ou algum parafuso que pode se soltar devido à vibração. e a ideia é que com essa função do CDM aliada ao sensor externo, nós possamos verificar essa anormalia antes que se torne uma parada de linha. E a principal função do CDM, além muito a esses três pilares que nós falamos, essas três informações, é evitar o downtime. é isso que nós queremos, nós visualizamos dentro da fábrica do cliente, evitar que venha ter alguma parada que não seja esperada. Nós queremos que o conversor de frequência avise antes que está tendo uma normalia dentro da sua aplicação, para que você faça uma parada programada, assim, evitando um custo alto de manutenção, corretivas, e assim você poder trabalhar com uma certa folga sem que tenha downtime. Downtime é um custo elevado para a fábrica em si. Então, a gente tem a figura de um compressor aqui, parar um compressor de frio numa fábrica em que a refrigeração seja extremamente necessária, como no setor de alimentos e bebidas, é um custo bem alto. Então, a ideia é que com essas informações, com essas análises prévias, nós possamos detectar essas anormalias e antes de qualquer tipo de parada quebra, nós possamos ter uma ação, a fábrica possa ter uma ação, evitando, assim, esse downtime. Bem, aqui eu vou explicar como funciona a linha de base. Tanto o enrolamento, o monitoramento do enrolamento, tanto o monitoramento da vibração quanto o da carga, eles estão baseados mais ou menos nessas linhas que vocês estão vendo aqui. Certo? Então, o conversor de frequência, ele consegue estabelecer mínimos e máximos, criando essa baseline, que você vê aqui, e conforme a aplicação vai trabalhando, sua fábrica vai trabalhando, ele continua, ele vai monitorando até que haja uma anomalia. Bem, nesse gráfico à sua esquerda, você pode ver aqui a baseline sendo feita dentro do sistema. Essa é a linha normal de operação do conversor de frequência. Tá? Então, essa é a nossa baseline. E aqui você criou o conversor de frequência, aprendeu essas... ele colheu os dados de campo e aprendeu essas informações e aí, consequentemente, ele criou os dois warnings que você tem aqui. Você pode ver que a linha de warning vai acompanhando a sua aplicação, a curva da sua aplicação, a curva que ele aprendeu. Lógico, a ideia é que quando você chega nesse estágio específico, você já toma uma ação. Nesse segundo estágio, é uma situação mais crítica. Quando você chegar nessa linha vermelha, é que o conversor de frequência vai dar uma falha e ele vai parar. E efetivamente, você está tendo downtime. Então, aqui, ilustra bem a função do CBM. Como nós podemos evitar e ganhar tempo de uma parada dentro desses dois warnings baseados nas informações que o conversor de frequência do VLT consegue captar e trabalhar? Bom, essa linha de base ela é criada de algumas maneiras. Ela pode ser de um modo manual. Quando os valores são definidos na base de uma experiência anterior, você pode, dentro do MCT10 ou da programação do conversor de frequência, você pode colocar essas informações prévias. também ela pode ser feita durante o comissionamento usando o método de barredura de velocidade. Então, você vai colocar algumas, você vai fazer o startup pré-inicial, vai colocar algumas velocidades no motor para ele verificar as condições de cada ponto e cada velocidade e ele vai criando alguns cenários dentro desse comissionamento. Ele vai te pedindo algumas informações. Ele é um pouco intuitivo dentro do MCT10, que é o nosso software de programação e você vai, junto com a aplicação nova, você vai criando essa varredura. E também a linha de base online. Esse é um método um pouco mais avançado, que captura os dados da base durante uma operação normal. Ou seja, além de você poder criar isso no startup, ele vai também online, conforme a aplicação for trabalhando, ele vai aprendendo cada vez mais as informações e os dados do seu conversor de frequência. Então, o próprio conversor ele vai se adaptando às novas informações que vão chegando para o sistema, e ele vai entendendo cada vez mais e vai criando uma melhoria contínua durante o... após o startup, dessas baselines, desses mínimos e máximos que vai ser criado pelo conversor de frequência. Bom, e como já mencionado, o CBM ele vai te ajudar a impor a sua estratégia de manutenção. Com esse monitoramento permanente e essas verificações regulares que o conversor de frequência te dá, aliado ao seu plano de manutenção, vai permitir que você evite muita parada de máquina, muita quebra de motor, muita queima de motor, são aqueles momentos decisivos da fábrica, normalmente no final de semana que eles costumam abrir o bico e assim você criando uma... essa rotina, quando ele te dá um warning antecipado, você pode verificar isso, você vai reduzir vários custos durante o seu... o seu processo, o famoso TCO, o custo total da operação. Com essa antecipação, você pode criar um plano de manutenção dedicado sem que você tenha gastos extras com a manutenção no qual isso vai criar um custo elevado de um frete de uma peça de última hora, um frete urgente, um frete dedicado, bem como a compra antecipada de um item, uma compra programada para você fazer a manutenção do seu motor ou de algum componente da sua aplicação. Bom, por enquanto nós falamos do CBM, que é essa tecnologia EDGE, que está dentro do conversor de frequência, o conversor de frequência ele monitora essas informações, ele cria essa linha base de informações e ele te dá esses warnings, ou seja, uma tecnologia EDGE, o próprio conversor de frequência toma a sua decisão ali. Agora nós vamos falar também um pouco do Remote Monitoring, que é um outro software da Danfos onde é possível você coletar informações do conversor de frequência em tempo real e trabalhar junto com a Danfos visualizando dados, informações reais. Pessoal, como eu vou migrar um pouco para o outro assunto, se vocês tiverem alguma questão, como eu falei, do CBM, podem colocar aí na caixinha de perguntas, e agora que a gente vai falar do Remote Monitoring que é um outro software da Danfos, vocês também podem criar as suas perguntas e nos enviarem aqui. Bom, o monitoramento remoto como interface, o que ele faz e quais são as vantagens? ele vai exibir o status de todos os drives da sua planta, você vai ter uma visualização dashboard onde você vai ter essa informação online. Dentro desse dashboard é possível criar alguns alarmes, como você vai ter gráfico de dados preciso e online da aplicação, você pode criar alguns alarmes para que você, lógico, baseado na sua aplicação, você cria esses alarmes para que você antecipe alguma parada. Eu vou mostrar mais para frente como que isso é feito, como que é feita essa coleta de dados e como você pode criar um pouquinho desse dashboard, mas é importante ter isso em mente, você pode trabalhar dentro do dashboard criando alguns alarmes. E também, como você vai ter um histórico de um ano de informação do seu conversor de frequência, de todas as grandezas elétricas que o conversor de frequência pode te fornecer, você vai poder criar, você vai poder analisar o comportamento individual de cada um dos drives e pegar detalhes da sua instalação, o que está acontecendo, que hora, que estava, se o drive estava rodando sentido horário, anti-horário, se o drive ficou parado, ou seja, se a máquina ficou parada, por quanto tempo ela ficou parada, qual o motivo disso, se foi um alarme, se foi uma parada do operador, você, dentro desse dashboard, você consegue monitorar essas informações e realizar uma análise baseada nessas informações que nós temos. Bom, isso é feito pelo portal web, a Danfos, quando você contrata esse serviço, a Danfos fornece um portal web, você pode conectar isso, você pode ter conectividade via celular, iPad, ou um próprio computador, você pode ter acesso a qualquer momento a essa interface, e você pode monitorar os dados de onde você estiver, basta uma conexão à internet e você já vai ter todos esses dados em mãos. Bom, aqui mostra um pouquinho do dashboard, como você pode ver, você pode criar o dashboard, você pode editar esse dashboard da forma que você quiser, você pode ter acesso às suas fábricas, você também pode, por exemplo, pode ser uma aplicação offshore, você pode ter um drive no navio e monitorar ele, se o navio conseguir fornecer informação 4G, você vai ter a informação atualizada até de local, se possível, conforme a disponibilidade de internet. E aqui você tem os status, os conversores de frequência, você pode criar quanto tempo está rodando, quanto tempo ficou parado, e criar algumas informações ao vivo. Aqui é um outro dashboard criado, onde você tem aqui o conversor de frequência, aqui embaixo está bem pequenininho, mas você vai visualizar todas as informações do conversor de frequência, número de série, código, acesso a spare parts, acesso a manuais, e acesso às informações de parametrização e tempo real aqui. Então, você tem alguns relógios aqui, onde você pode visualizar o nível de frequência, potência, corrente, N grandezas elétricas, e você pode trabalhar como você prefere visualizar isso, aqui está em forma de um relógio, um odômetro, e você pode trabalhar essas informações como você quiser. Outra parte do dashboard, você pode entrar no conversor de frequência e assim verificar como a aplicação se comportou durante o período. Se você já está com um ano do conversor de frequência, você consegue visualizar dentro dessas grandezas elétricas, o conversor de frequência consegue te fornecer e fazer análises de tempo de operação, de algum surto, de alguma anormalia dentro da aplicação. Todos os dados, todas as grandezas elétricas estarão dentro de um dashboard como esse. A análise pode ser feita de maneira online, e isso facilita muito, por exemplo, o seu técnico está em viagem, no treinamento, e precisa visualizar, dar uma ajuda sobre as informações de uma parada de máquina, ele pode acessar esse conversor de frequência, verificar todas essas grandezas elétricas que foram armazenadas até o momento, e aí sim, começar a ajudar numa solução verificando o que aconteceu. E dentro dessas linhas que você tem aqui, você também pode criar os alarmes, caso você saiba que sua máquina não pode ter uma variação assistiva de corrente, de torque, você pode criar esses alarmes, esses warnings, para que quando ultrapasse esses valores que você imputou dentro do dashboard, te envie um e-mail, e também você pode colocar e-mails, esses alarmes, de uma maneira interessante, como por tempo de operação, o nosso conversor de frequência aqui rodou por tantas mil horas, está na hora de fazer a manutenção preventiva dos ventiladores, você pode colocar esse warning, você vai receber um e-mail, e aí você pode fazer a manutenção preventiva não só do conversor de frequência, mas também baseado no tempo que o conversor de frequência está rodando, você pode prever a manutenção de um compressor ou de uma bomba, qualquer tipo de manutenção que seja baseada no tempo que você tenha que fazer dentro dessa aplicação, você pode colocar esses alarmes dentro desse dashboard e ele vai te enviar o e-mail antecipando essa situação, então você pode, além de você ter as informações gravadas, você pode trabalhar com essas informações e criar alarmes, warnings para automatizar a sua manutenção e as suas aplicações. aqui mais uma vez você tem você pode pegar e verificar dentro desse dashboard aqui que você tem as análises, as informações armazenadas, o tempo de operação e aí você consegue também fazer análises precisas do conversor de frequência do tipo de operação que você tem. e como isso funciona, como que essas informações são geradas, coletadas e passadas para o cliente. Hoje você tem já o PLC, nós colocamos uma gateway da Danfoss em paralelo na rede Ethernet, Profinet, Profibus, DeviceNet, qualquer rede que você tenha, nós podemos colocar uma gateway paralela a essa rede, essa gateway vai estar monitorando os conversores de frequência em tempo real, você pode ajustar o tempo de coleta de dados, essa gateway em paralelo ao PLC ela vai enviar esses dados para a nuvem da Danfoss, onde você pode contratar um pacote da Danfoss para análise junto ou você pode coletar essas informações dentro da nuvem da Danfoss, já que você contratou esse pacote e colocar dentro do seu historiador dentro do seu data logger para você trabalhar com essas informações da maneira que você quiser, você pode criar dentro do seu machine learning, você pode coletar essas informações de tempo real da máquina e baseado nas informações que você tem, baseado nas informações do conversor de frequência e também no conhecimento prévio da sua aplicação, você pode criar estruturas e algoritmos para que manutenções, ações e análises sejam mais precisas e mais automáticas, ou seja, você pode coletar esses dados direto da nuvem, colocar dentro do seu historiador ou você pode criar o seu próprio dashboard ou você pode usar a plataforma da Danfoss e criar os dashboards, a Danfoss pode fornecer os dashboards conforme a sua necessidade, trabalhando as informações por um serviço contratado. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Matheus? Douglas, a gente tem uma pergunta aqui no chat, pergunta do Raul, Raul Miranda, ele está falando assim, Douglas, bom dia, essa interface possui algum limite de drives que pode ser monitorado ou é possível incluir uma planta inteira para monitoramento em uma única interface? Aqui ele está se referindo ao Remote Monitoring, né? Isso, isso, na verdade, a interface ele pega até 50 drives, mas você vai estar limitado à rede do PLC, então você vai ligar a paralela à rede do PLC e coletar todas as informações abaixo dessa rede, então você tem sim sua limitação, principalmente quando os drives estão abaixo do PLC. Você não consegue pegar duas, um exemplo, você tem duas aplicações assim, PLC, e pegar uma gate para interligar as duas, isso não é possível. Tá, beleza, acho que uma outra pergunta, aí já não está aqui no chat, mas acho que pode ser uma dúvida aí do pessoal, como que o pessoal consegue comprar o drive com o CBM? é simples, não é? Qual que é o procedimento aí? Bom, é simples, né? Quando você for fazer a aquisição do drive, você deve entrar em contato com o vendedor, a gente explica, mas conversa sobre a sua aplicação e a gente pode até sugerir, ou vocês sugerirem o CBM para a gente, ele é uma licença, ele é um software, então no momento da compra, você pode falar que você quer um drive com o CBM, isso é gerado, nós temos os códigos já pré-cadastrados, nós colocamos esse software dentro do conversor de frequência e a gente já recebe ele para trabalho. E um ponto legal, até complementando o que o Douglas falou, você vai pagar por isso somente uma vez, tá pessoal? É somente no momento da compra do drive, você não precisa ficar renovando licença, nada disso, é só um recurso extra que você está comprando para o inversor. A licença é exatamente isso que o Matheus falou, a do CBM ela é para o resto da vida útil do conversor de frequência, você sempre vai ter isso, é seu, e ninguém vai estar supervisionando isso, e diferente do remote monitoring, que aí você, se você for usar os dashboards da Danfoss, aí você vai ter uma negociação anual, dependendo da quantidade de drives, da quantidade de espaço de armazenamento em nuvem, para você coletar esses dados, e aí você pode criar um pacote. Lembrando também que eu esqueci, acabei de mencionar, o remote monitoring, ele é protegido da informação via Microsoft Azul, então os seus dados, eles são criptografados, e o dado ele é trabalhado pela Danfoss dentro da nuvem, mas se você quiser, a Danfoss não precisa ter acesso, mas se você não quiser contratar aquela parte do dashboard da Danfoss, você vai contratar o espaço na nuvem da Danfoss e trabalhar com as suas informações de maneira isolada, porém, esses dados estarão protegidos via Microsoft Azul. Douglas, chegou mais duas perguntas, agora a pergunta do Juliano Rafael, ele colocou assim, gostaria que repetisse o raciocínio dito logo no início sobre os drives inteligentes, onde o drive recebe as informações, processa no algoritmo e transmite na forma de sinais. Isso, essa é a função do CBM, o drive ele já é um sensor, então você imagina que o drive ele já está monitorando várias demandas elétricas dentro da sua aplicação, certo? Baseado nisso, a Danfoss criou esse software onde ele coleta essas informações, mais precisamente de vibração, que é um sensor externo, aí internamente no conversor de frequência, estator do motor e carga, ele trabalha essas informações dentro do algoritmo, ele tem essa inteligência de coletar a informação e trabalhar ali e aí sim a gente emitir esses sinais, tá? Essas informações, esses sensores já existem dentro do conversor de frequência, eles já existem por quê? Porque a gente já controla o motor, a gente já tem essas informações dentro dele, já coleta esses dados de feedback, você tem acesso a uma série de grupos de parâmetros do conversor de frequência que te dá os dados reais momentâneos da sua aplicação, ou seja, nós simplesmente coletamos isso, colocamos no software, criamos essa inteligência artificial dentro do conversor de frequência, tratamos a informação e emitimos um sinal para que você possa trabalhar com ele, um sinal externo. É, só complementando, pode falar, desculpa. Pode falar, Matheus. Não, eu ia falar que só complementando essa sua resposta, basicamente, então, quando você adquire o drive com o CBM, libera mais um grupo de parâmetros, e nesse grupo de parâmetros você insere essas informações, o drive, ele vai criar essa linha base, ele vai aprender os padrões de funcionamento do seu sistema e aí começa todo o monitoramento. Então, assim que ele faz essa informação, processos, dados e faz esses comparativos internamente. Douglas, eu estou indo para a próxima pergunta aqui, que é a pergunta do Rodolfo Antônio. Vamos lá. Ele colocou assim, Douglas, bom dia, o sensor de vibração usado no CBM é um opcional Danfos? Não, é um sensor que você pode encontrar no mercado, a gente tem algumas especificações prévias, o tipo de coleta de, o tipo de sinal, o tipo de tempo que o sensor pega esses sinais, a gente pode passar essas informações, mas é um sensor, por exemplo, da IFM, o importante é ter um sinal analógico de 4 a 20, para que a gente possa colocar. Eu sei que, acho que não foi perguntado aí, mas hoje a gente consegue colocar até dois sensores de vibração por drive, tá? Tem, tem sim. A pergunta da Adriana Santos, ela está perguntando se ela pode comprar o recurso do CBM para um drive padrão que não tem o CBM, que já está em funcionamento do cliente dela. Acho que essa daí eu posso responder? Sim. Essa daí é... Você quer responder essa daí? Você pode sim. Essa aqui eu quero. Você pode sim. Vendedor bom. Adriana, dá para fazer isso. Oi? Isso é um vendedor bom. Então, Adriana, você pode sim, tá? Só que o que você precisa saber, né? Precisa saber se a versão da placa de controle é uma placa de controle das mais novas, né? Porque a Danfoss, ela fez algumas modificações para melhorar o processamento de dados, a placa de controle. Então, você precisa saber se a placa é uma placa das novas ou da antiga, né? O primeiro ponto. E o segundo ponto, aí você precisaria comprar uma licença do CBM. Então, a gente teria aí dois processinhos de venda para você. Seria o primeiro da placa nova, né? No caso, se precisasse. E o segundo seria da licença, que entraria como um software mesmo, um serviço ali, né? Então, dá para fazer sim, tá? Lembrando que a placa de controle é a mesma para todas as potências, tá? Não importa qual a potência que você tem lá, simplesmente troca da placa de controle. E isso é necessário porque a gente precisa de um processador muito mais robusto, né? Para processar todos esses dados que são colhidos da aplicação, tá? Beleza. Douglas, vou para a próxima pergunta do Leonardo Leal. que ele está perguntando se a licença do CBM é unitária para cada drive ou uma mesma licença serve para vários drives. Não, uma licença é unitária para cada drive. Isso. Uma licença para cada drive, né? Você vai liberar um software para cada drive, né? É bem específico. Isso. Isso é o que o Douglas comentou durante a apresentação, que é a tecnologia Edge, né? A tecnologia Edge, ela é individual, individual, ou seja, é para aquele inversor, para aquele equipamento. Você não precisa de dispositivos externos para fazer essa comunicação. E aí você precisaria de uma licença para cada drive justamente por isso, porque é totalmente embarcado no produto. A tecnologia Edge, ela vem para ajudar na indústria 4.0, porque a indústria 4.0 começa com os sensores, né? O sensoramento básico de todas as aplicações. Só que isso gera muita informação e muitos dados. Então, qual que é a ideia? Algumas informações e alguns dados você possa colocar diretamente no conversor de frequência que já está ali em campo e ele possa tomar essa decisão e enviar um sinal trabalhado para você, ou seja, enviar menos informações, uma informação já trabalhada, né? Menos dados para o PLC, senão você estaria ocupando muito a sua rede e você não conseguiria fazer todas as suas informações dentro do PLC ou do seu computador industrial ou do seu software de supervisão, né? Agora, a última pergunta, que é a pergunta do Celso Araújo Silva, que ele colocou assim, um cliente que possui um sistema de monitoramento da planta via Ethernet, pode utilizar as bases de dados Danfos na nuvem para criar um sistema de monitoramento e visualização em tempo real? Sim, eu vou até voltar o slide aqui para exemplificar isso, né? Você tem aqui essa gateway da Danfos coletando dados e ele é enviado para a nuvem da Danfos. A partir desse momento, você pode tomar a sua decisão se você quer o auxílio da Danfos para criar o seu dashboard ou você pode coletar esses dados trabalhados e já colocar dentro do seu sistema de supervisão ou do seu história ou do seu data log e criar a sua própria supervisão, a sua própria análise de dados. É importante lembrar que a partir daqui o cliente é livre para fazer a escolha dele, porque o dado é do cliente. Beleza. Douglas, acabou chegando mais uma perguntinha aqui, uma perguntinha do Josemar Ferreira. Ele colocou assim, bom dia, em uma aplicação em que a carga é variável, é possível utilizar essa ferramenta para controlar o excesso dessa carga? Sim, Josemar. O CBM funciona independente da aplicação, ele é um recurso do inversor de frequência que não importa se é torque variável ou torque constante, a questão da carga não tem importância para ele, a ideia dele é justamente só monitorar o que está acontecendo ali independente do tipo de carga. Eu acho que acabaram as perguntas para o Luiz. Eu acho que a gente tem uma pesquisa de satisfação, se vocês puderem responder, vai ajudar bastante a gente a melhorar isso, essa troca de informação, essa experiência com vocês, é bem importante essas respostas que vocês vão dar. Eu vou passar a palavra agora à Débora, que ela vai fazer um encerramento aqui do webinar. Eu gostaria de agradecer a participação de todas as perguntas, foi muito importante, muito legal essa interação e caso vocês tenham alguma dúvida, eu, o Douglas e o Matheus, a gente aqui cuida da parte do segmento de Food & Beverage dentro da Danfoss, da parte de vendas, a gente forma a equipe de Food & Beverage junto com o Roberto e a gente está aqui aberto a qualquer dúvida, informação, precisa de auxílio em cotações, se vocês quiserem estudar essas tecnologias para aplicar dentro da fábrica de vocês, eu e o Matheus aqui a gente está à disposição de vocês para tudo. Débora? Obrigada, Douglas, obrigada, Matheus. Esperamos que esse webinar tenha sido de grande valia para todos vocês e antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Também convidamos a todos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns dos nossos webinars gravados, inclusive este, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, na parte de pesquisa, digitando revista Solutions, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular para o QR Code ao lado para acessarem a nossa agenda de webinars em nosso site ou, caso prefiram, poderão acessar digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever em todos que quiserem gratuitamente. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Mais uma vez, pedimos a todos que respondam a nossa pesquisa de satisfação ao final da transmissão e façam o download do seu certificado. Agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar nos próximos webinars. Até logo!